Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. A imperatriz marcha também, à frente de um garboso batalhão. E vem a princesa lumba, promessa sua majestade. Também vem a maculha, por isso que eu peço. Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. Silêncio, façam alas, ordem, respeito e nem um grito de bamba. Quero os tambores de grande gala que vai passar o imperador do samba. É silêncio. Silêncio, façam alas, gang underground do samba. Silêncio, façam alas, gang buz phrases. Obrigado.